Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative esse sininho aqui pra receber as notificações Deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante pro engajamento do vídeo do canal E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador Pelo Seja Membro, que é esse botãozinho aqui do lado Pelo Apoia-se, que é esse outro Ou mesmo por Pix, que é o e-mail do canal, que é o canalportaldomundo.com Lembrando que todos os apoiadores têm o meu contato, grupo de apoiadores e tudo mais Inclusive tem o meu contato pessoal, que é a forma de agradecer os apoiadores E vamos pro que importa, bora pro vídeo de hoje Que é mais ou menos uma tentativa de resumo referente a guia de tráfego, habitualidade e tudo mais Então vamos lá A pergunta que me fazem com uma frequência grande é Daniel, quando eu preciso comprovar a habitualidade? Então, a habitualidade você precisa comprovar pra fazer a solicitação da guia de tráfego E a guia de tráfego, por sua vez, ela se tornou em 2023 obrigatória Inclusive pro transporte desmuniciado Porte de trânsito caiu, infelizmente não temos mais ele E o que entrou agora é transporte desmuniciado mediante apresentação de CR, CRAF e GT Certo? Então, você precisa ter a habitualidade pra você solicitar a declaração Pra fazer a guia de tráfego pro transporte desmuniciado Basicamente esse é o resumo E como é feita essa habitualidade? Muita gente ainda tem dúvida A habitualidade, ela pode ser feita tanto no seu clube, certo? Você vai, treina, assina o livro E no final, quando for necessário, você solicita essa declaração pro seu clube Ou mesmo por meio de competições, por exemplo Um exemplo que eu dou aqui pra vocês é o IDSC Que quando você compete no IDSC E você é um associado, né? Um filiado do IDSC Você pode solicitar pra eles a habitualidade Mediante essas competições que você participou Ou mesmo você pode assinar A presença em clubes que você não é filiado Alguns clubes tem um livro específico pra isso E solicitar pra eles a declaração de presença Que eu não recomendo que vocês confiem muito nisso Porque pode ter o AM que aceite Pode ter o AM que não Vamos lá Daniel, eu preciso comprovar pro exército a habitualidade? Não Você só precisa da comprovação de habitualidade Pra emissão da guia de tráfego Em momento nenhum você precisa mandar pro exército um relatório Das suas presenças Muita gente tem essa dúvida Achando que obrigatoriamente Uma vez por ano você tem que mandar Não é necessário Outra dúvida que o pessoal tem Daniel, 2023 Hoje é dia 18 de janeiro Eu não treinei nenhuma vez ainda Eu tenho habitualidade? Bom pessoal A habitualidade ela conta Igual ao CNH Igual pontuação de CNH Ou seja Ela conta dos últimos 12 meses que você treinou Como assim? Hoje, dia 18 de janeiro de 2023 Vai contar o que você treinou de 18 de janeiro de 2022 Até 18 de janeiro de 2023 Nesse último um ano corrido, digamos assim Você teve X presenças no seu clube E essas X presenças te dão direito A declaração de habitualidade Daniel Você disse que eu não preciso comprovar Para o exército que eu tenho habitualidade Somente para pedir GT E se eu não tiver habitualidade? Se eu não frequentei o clube no ano passado Por exemplo Em vistorias O exército pode sim fiscalizar o livro de presença O livro de habitualidade da pessoa E verificar que tal atirador é afiliado lá Mas nunca teve uma presença E aí Em um caso específico Ele pode solicitar para você A comprovação Já que A habitualidade é um item necessário Ela se faz necessário Assim como a filiação Muita gente também pergunta Filiação é obrigatório? Sim Enquanto você for cá Que você é obrigado a estar afiliado a um clube de tiro Pessoal Espero que eu tenha sido claro Nessas informações para vocês Então Basicamente de forma resumida Habitualidade O que é? É a comprovação de presença Nos últimos 12 meses Que você tem no clube Quanto tempo vale essa declaração? A declaração em si Ela tem validade de 3 meses Qualquer documento que Alguém assina e apresenta para o EB A validade é de 3 meses E Basicamente A habitualidade serve para você pedir GT E a GT Para você fazer o transporte desmuniciado Dos equipamentos Certo? Bom pessoal Ah Uma pergunta que já me fizeram também Para renovar CR Preciso de habitualidade? Não Renovação de CR Não exige habitualidade Não é um documento exigido Apesar de ter constado Nos decretos e tudo mais Nunca foi efetiva essa exigência Certo? Então Espero que eu tenha ajudado mais uma vez Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui